Primeiramente, agradecer a Deus, a todo mundo que compareceu ontem na primeira edição da Tardezinha. Estou aqui na Fundação Graça Machado, que é o seu presidente, o nome é Gladys. A gente veio aqui, como vocês podem ver, a gente conseguiu recadar mais de uma tonelada de alimento. Isso aqui vai para quem mais precisa. Só quero deixar bem claro que é a primeira edição, vamos fazer muito mais, né Gladys? Agradecer ao presidente da CEASA, o Rio de Janeiro, que nos apoiou, está resgatando essa cultura para Jaraguá. E é isso, é diversão ou responsabilidade social. O baile do Zé é justamente isso, diversão e responsabilidade social. Conte sempre conosco. Eu que agradeço, viu Zé, pela gentileza, porque você sabe do nosso trabalho, do nosso compromisso, e é com a população que mais precisa mesmo. E pela confiança, né, de estar nos passando, para a gente poder atender essa população de Jaraguá. Obrigada, parabéns pela festa, estive lá, foi uma grande festa, muito organizada, que Deus continue a benção em você e os seus trabalhos. Amém. Obrigada.